Oi pessoal, oi gente do Youtube, tudo bem com vocês? Vou trazer pra vocês hoje um vídeo totalmente diferente, tá? Várias seguidoras pediram pra mim lá no Instagram, que inclusive se você não me segue no Instagram já corre lá pra me seguir, porque por lá eu vou mostrando, gente, diariamente, tá bom? A minha rotina de skincare, rotina capilar, os produtos recebidos, tá? E como eu tava falando, várias seguidoras pediram lá pelo Instagram pra me mostrar o meu armarinho, ó, de produtos, que é esse daqui Aí eu decidi fazer o quê? Eu decidi gravar, tá? Um tour por esse armarinho mas aí fazendo a organização e a limpeza aqui com vocês, tá? Porque ele tá bem sujinho, tá totalmente bagunçado, tem produto que não é pra estar ali, tá? Então eu decidi trazer hoje pra vocês, então bora lá! Essa primeira parte, meninas, da prateleira, são os produtos da Custom Color e da Glendex, tá? Que pra quem não sabe, a Custom Color é a minha marca parceira, tá bom? Da minha coloração, do Marsala E, gente, olha, descendo aqui pra parte de baixo, ó, vocês vão encontrar os produtos da Latans, tá? A Latans também são os meus parceiros, tá bom? Ali embaixo são os produtos da Goxpel e Everká, que eu ainda não falei aqui no canal mas eu tenho parceria também com eles, tá bom? E aí, gente, conforme for dando, eu vou trazendo pra vocês a resenha, tá? Dos produtos da Goxpel e Everká, principalmente a Fioterapia, tá bom? Que é a minha progressiva atualmente Descendo ali pra baixo a gente tem os produtos da Plankton E mais pra baixo ali ficam os meus machizadores, tá? Mas aí, conforme eu for limpando, eu vou mostrando pra vocês tudo certinho Gente, ó, eu peguei um paninho, tá? Úmido aqui E com o alquinho, tá bom? Primeiro eu vou começar a tirar os produtos e já limpar, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de álcool aqui no pano E vou começar a tirar os produtos e já limpar Vou começar a limpar Gente, a parte daqui que é os produtos da Latans, tá? Tem algumas coisas aleatórias aqui Como luzinha que eu uso pra gravar vídeo Tem também produtos da Goxpel que não é pra estar aqui Mas tá na prateleira errada Mas vamos começar aqui a limpar Meninas, essa linha aqui é Pro Vital da Latans Se eu não me engano, acho que foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui no canal De resenha de produto capilar, tá? Então dá uma olhadinha aí É um vídeo antigo, mas super vale a pena, gente Esse produto aqui é perfeito Gente, essa linha também, tá? Que é o engrossador de fios Eu utilizei por muito tempo Também tem resenha aqui no canal, tá? Vale muito a pena, gente, vocês verem a resenha, tá bom? Meninas, esse daqui é uma máscara de nutrição, tá? Que eu recebi recentemente Acho que eu recebi essa semana Na verdade tem aí também a máscara de hidratação e a reconstrução Que é o cronograma capilar da marca Marques Cosméticos Eles mandaram pra mim, gente O kit do cronograma capilar deles pra eu testar Inclusive eles também mandaram um pra eu poder fazer um sorteio Pras minhas seguidoras lá no Instagram Então, ó, já fica aí a dica, tá? Me segue lá no Instagram porque vai ter sorteio, tá bom, gente? Do cronograma capilar da Marques Cosméticos E aqui, meninas, tem todas as ampolinhas, tá? Da Latans que eu tenho aqui Que a Latans me enviou Eu gosto bastante dessas ampolas Confesso que faz um tempinho que eu dei uma pausa, né? Não tô utilizando mais Porque o meu cabelo não tá, assim, com muita queda Mas teve uma épocazinha aí, gente Que meu cabelo tava caindo muito E aí eu pedi, né? Pra ela me mandar algumas ampolinhas E aí eles me enviaram várias, ó Pessoal, eu vou começar a limpar com vocês Essa prateleira aqui, tá? Que fica os produtos da Goxpel e Everk, tá bom? Meninas, esse daqui é o Terapia Tox Maravilhoso, gente Foi lançado também recentemente Ele é perfeito, gente Pra quem quer alinhar os fios aí Deixar o cabelo mais lisinho Só que sem fazer química, gente Esse produto aqui é maravilhoso E esse aqui, gente, ó É o xodozinho, né? É o famoso aí da internet Que é o Fioterapia Ele é a nova progressiva, gente Da Everk, tá bom? Antigamente era a linha Reparei, ó Deixa eu pegar aqui pra vocês Antigamente, ó A progressiva, né? Da marca Everk Era essa daqui Que é a linha Reparei Mas aí recentemente Eles lançaram o Fioterapia, né? Que é um passo só, tá bom? E caso vocês queiram, gente É só vocês me falarem, tá? Que eu trago pra vocês também Resenha aqui no canal Tem também esse daqui, gente Ó, que é o Pre-Pool Esse daqui contém o óleo de rícino E tem também, ó Esse Pre-Pool aqui, tá? Que também foi lançamento Esse daqui, gente Ele é perfeito, tá? Não que esse não seja Mas meu cabelo gostou bastante Desse daqui Esse, ele contém o óleo de mirra Vou começar a limpar esses aqui, gente Que aqui, normalmente Eu deixo os produtos da Plankton, tá? Muito embora tem matizador aqui da Loro Max Tem até produto de skincare, gente Olha só, tem produto da Balô aqui Como eu falei pra vocês, né? Essa parte aqui tá bem bagunçada, tá? Mas aí eu vou limpando E a gente vai organizando Um dos livings que eu também mais gosto também De usar aqui em casa É esse daqui Que é o BB Queen da Plankton Gente, esse produto aqui Ele é perfeito Ele é 10 em 1 Ele tem vários benefícios Tem a proteção térmica Ele é antifriz Controla o volume É defrizante Reconstrutor Hidrata o cabelo Previne pontas duplas Desembaraça Repara fios danificados E principalmente, gente Ele prolonga a cor Esse daqui eu não fico sem Tchau 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 Olha, gente Vou até mostrar um pouquinho mais de perto Tá? Pra vocês como que ficou Então aqui tá costume Tá? Aí vindo aqui pra baixo Ó, tem os da Latans Ó, tá tudo limpinho Tá bom, gente? Tudo organizado Tudo limpinho Aqui embaixo Os produtos da Guxpel E Everk Aí descendo aqui, gente Ó, ficou todos os produtos Da Plankton Tá bom? Lembrando que eles tem aqui, ó Olhinho, vegetal Pra cabelo Gente, a Plankton tem de tudo Aqui ficou os meus tonalizantes E matizadores, tá? Da cor Marsala Ali embaixo Os meus produtos aleatórios E o vídeo é esse, gente Hoje aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De eu mostrando um pouquinho Dos meus produtos de cabelo Como que eu organizo E como eu faço pra limpar Tá bom? Se vocês quiserem, gente Eu gravo um novo vídeo Tá bom? É, limpando Organizando também a penteadeira Tá? É só vocês deixarem aqui Nos comentários desse vídeo Tá? Ah, lembrando que eu comprei Um outro armarinho Pra colocar outros produtos de cabelo Que chegou aí Que são os produtos da ENBB Se você ainda não assistiu esse vídeo Assiste também, tá? Porque ele tá aqui no canal É só vocês dar uma pesquisadinha aí Nos vídeos, tá bom? E se você não é inscrito Nesse canal Já se inscreve Pra você não perder Mais nenhum conteúdo por aqui Beijos Beijos Tchau Tchau Tchau